Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra se ele continuar, beleza? E bom, galerinha, vamos fazer uma coisa aqui, ó, esse vídeo que batei recorde de likes, ó, recorde, recorde mesmo, mano Tem que arrebentar o botão de gostei, eu vou tatuar alguma coisa a ver com o universo de Naruto, de Boruto, entendeu? Tem que bater o recorde de likes, mano, se você quer ver essa tatuagem sendo feita, mano, que vai ser muito louca mesmo Então, mano, se você quer ver isso, deixa seu like, porque é muito importante, beleza? E bom, galera, hoje, 7 horas, saiu um vídeo de curiosidade sobre Boruto Foi um vlog que eu fiz, mano, ficou muito legal, eu fiz até o Rasenha no vlog Então, mano, se você perdeu, corre aí no canal e confere, beleza? Porque é muito importante mesmo, beleza, galerinha? E bom, se a gente pegar bastante like também, eu vou fazer um especial, velho, um especial de meia hora de Boruto de Saruto, beleza? Mas, mano, tem que pegar muito like, muito like, muito mesmo, beleza? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? E manda esse vídeo aqui pra duas pessoas, dois amigos seus, ou manda no grupo, sabe? Em vez de mandar o gemidão do Zap, manda o vídeo do Wolf, que é mais legal, demorou? Então é isso aí, galera, eu espero que todo mundo curte o vídeo e apoie, demorou? Então, eu pedi com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, o treinamento aqui já achei que vai ser algum treinamento puxado, mas o meu vovô Saski falou pra mim começar a levar mais a sério, que eu tô levando muito na brincadeira, isso ele tem razão, eu tenho que começar a levar isso mais a sério, porque eu tenho que salvar o meu pai, não importa onde ele esteja. Tá, tudo bem, deixa eu chegar lá, deixa eu chegar lá, o meu vovô Saski nem vai virar, nem vai virar. Eu vou tentar fazer o Rasenga, vai, queria sempre fazer o Rasenga, vai, Rasenga! Ah, não dá, só vai o Shidori. Tô... O que que é isso? O que que é isso? Ah, eu tô te vendo. Ah, então eu tava querendo fazer o Rasenga, vovô Saski? Não! Eu ouvi... Não eu tava fazendo nada, vai, utilizei. Eu vou ter que ensinar você como que faz o Rasenga? Não! Ai, meu Deus do céu. Vovô Saski, eu aprendi o novo Ganjutsu, mas ele é meio difícil de ser utilizado. Então vai querer utilizar em mim agora esse Ganjutsu. Não, é que eu tava lendo num livro e eu meio que consegui fazer ele. Qual que é o nome? Ah, ele chama... Acho que Sonho Perfeito, como que é? Não faça isso! Ah, eu não sei pronunciar isso. Esse... Não pode usar esse Jutsu. Por que não? Porque ele é muito perigoso. Ai, mas nunca vou poder utilizar ele? Foi já usado pra... Já pra... Colocar todo mundo em sonho profundo, sabia? Sério? Aham, você é da Lua. Nossa, eu podia utilizar a Lua pra ser um mundinho de doce, né? Nossa, que legal! Nossa, eu vou fazer isso agora, só me concentrar na Lua. Não, 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 não. Cadê a Lua? Cadê a Lua? Cadê a Lua? Lua? Pode fazer ou você acha que... Não! Ah, tá. Eu vou levar mais a sério, prometo. Eu tava só brincando, tá bom? Ai, meu Deus. Não precisa soltar isso, não. Mas tá. Vou mostrar as coisas. Hoje eu quero aprender a controlar mais os meus Negan, porque só aquela vez eu consegui controlar e depois eu não consegui mais. Tá, tudo bem. Vamos lá, então. Pra você despertar, tenta fazer o Amaterasu de novo. Vai lá. Ai, tá. Tudo bem. Ai, muito bem. Mas você tem que aprender a fazer o Amaterasu desse jeito aqui, ó. Amaterasu. Ai, meu Deus. Ai, como que você faz tudo isso? Porque esse aqui é o mais avançado. Tá. Eu vou testar todo o meu Chakra agora. Não sei se eu consigo. Ai, concentra, concentra, concentra. Ai, meu Deus do céu. Não vai, não vai. Eu vou testar. Calma, calma. Eu tô concentrando todo o meu Chakra. Vai, 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 vai. Desabilitar. O que você tá fazendo? Desabilitei. O quê? Ai, é porque daí você pode apagar agora o fogo. Ah, entendi. Deixa eu ver se eu consigo fazer o Amaterasu com tudo aqui. Ah, não consigo. Você acha que o Amaterasu é muito difícil pra mim? Eu só vou fazer o mesmo. Meu Deus do céu. Você não sabe mesmo fazer o Amaterasu, né? Ai, você não me ensina. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu já te falei. Você tem que imaginar o fogo saindo dos seus olhos. Vai. O fogo saindo dos meus olhos. Tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tenta aqui. Ah, tá. Deixa quieto, deixa quieto. Aonde? Não, deixa quieto, deixa quieto. Pera aí, vou tentar. Aqui eu já fiz aqui. Pode queimar. Pera aí, fica aí. Ah, tá. Eu tenho que conseguir. Ah, Amaterasu. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, Saruto. Ah, tá. Tô indo, Vovosashi. Calma. Ah, aonde, 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 aonde? Aqui, aqui, aqui. Tá vendo aqui onde eu tô? Aqui, ó. Tá. Tenta concentrar aqui, vai. Vamos entrar o máximo mesmo. Ah, Amaterasu, Amaterasu. Vai, vai. Muito bem. Eu fiz uma. Eu fiz mais que um. Meu Deus. Muito bem, muito bem, muito bem. Nossa, isso é um grande avanço já, Vovosashi. Lógico que é. Então é só concentrar tudo no seu olho mesmo e meio que... Ai, mas por que ele sai meio que... Ai, meu olho. É, porque tu tá ficando fraco, entendeu? Mas é normal sair meio que um shang de olho? Isso, é normal. Calma. Ai, isso é meio assustador. Mas, calma, Vovosashi. Você não tá sentindo uma presa estranha aqui? É verdade, eu tô sentindo um chakra estranho. Que chakra é esse? Ai, meu Deus do céu. O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quem que chegou aquelas pessoas ali, Vovosashi? Não sei, as tem... Meu Deus, parece familiar aqueles lá. Meu Deus, calma, calma, calma. Eu vou pra cima deles. Eu vou pra cima deles, Vovô. Eu tenho... Vai, 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 vai. Eu consigo. Vai servir de treinamento já. Meu Deus. Eles são fortes. Cuidado, eu vou cuidar desses aqui, tá? Ai, eu não trouxe a minha espada do meu pai hoje. Ai, 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 ai. Cuidado, Saruto. Ai, eles são fortes. Ai, eles são muito fortes. Saruto, sai daí, Saruto. Calma, 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 calma. Ai, vocês não vão me vencer. Porque eu tenho que salvar o meu pai. Vocês não vão me vencer. Não vão me vencer. Não, 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 não. Você despertou. O que que eu despertei? Ai, eu vou... O seu Rinnegan. Acabar com vocês agora. O seu Rinnegan. Saruto. Acabar com vocês agora. Eu vou acabar com vocês agora. Rinnegan. Vocês não vão conseguir me derrotar. Porque eu tenho que salvar. Esse é muito forte. Eu vou ter que usar meu Rinnegan, Máximo. Tem mais aí, ainda vou voltar. Pronto. Isso aqui já era. Isso aqui já era. Eu tô... Vocês não vão me vencer. Ah, calma, vocês não vão. Muito bem. Consegui. Muito bem. Meu Deus do céu. Você acha que... Hã? Todos deles... Meio que vieram em um livro. Um negócio meio estranho. Vê. Deixa eu tentar ler. Lê. Saruto... É... Deixa que eu leio, vai. Ai, tá bom. Saruto, cuidado. Descobri que... Descobri que... Quem... Quem é o nosso inimigo. Não posso voltar para a vila por um tempo. Mas esse novo inimigo está indo em todos os mundos e comendo a fruta do poder. Esse inimigo é algo que nós não imaginávamos. Sasuke, cuida do Saruto. Assinado, Boruto. Como assim? Não, calma. Meu pai não pode vir para a vila porque eu não entendi. E deve estar cuidando de alguma coisa muito perigosa. Deve estar acontecendo em algum lugar. Mas o que é esse fruta do poder? Não sei o que é isso. Fruta do poder é onde vem todo o chakra, entendeu? Tipo, de todo mundo. Então quer dizer que cada um de nós tem um pouquinho desse poder. Só que existem outros mundos que também tem essa fruta do poder, entendeu? Então esse cara está em todos os mundos pegando essa fruta do poder e comendo e ficando cada vez mais forte. Se ele comer uma das frutas do poder, ele já praticamente tem um poder nosso já, entendeu? Então se ele comer vaga, a gente está totalmente ferrado. Muito ferrado. Muito ferrado mesmo. Ai, meu Deus do céu. Mas, você acha que... Hã? Por que esses livros... Esse recado do meu pai estava nesses caras? Será que ele está na batalha contra esses caras desse clã? Talvez ele grudou nesses caras, talvez. Não sei. Ai, meu Deus do céu. Tá, se um cara comer 10 frutas do poder, ele vai ficar quanto forte? Meu Deus. Ele fica praticamente 10 cagulhas forte. E a gente teria alguma chance de derrotar eles? Não. Só se a gente treinar muito. Por isso que eu estou treinando mais um nível desse Rinnegan. Ah, mais um. Eu consigo fazer só um pouquinho, mas depois ele sai, quer ver? Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá. Rinnegan! Rinnexaringan Dourado! Ah, ah, ah. Meu Deus, Bobo Sasuke, você consegue fazer isso? Aham. Mas ele só fica esse tempinho? Sim. Ah, então a gente vai ter que treinar duas coisas, Bobo Sasuke. Ah. A gente vai ter que treinar esse seu Rinnegan aí e também treinar o meu Rinnegan, porque agora eu vou ficar com ele. Eu tenho certeza que ele não vai voltar para o Sharingan. É verdade, você tem que treinar também. Ah, deixa eu ver se eu consigo fazer. Ah, ai meu Deus. Ai, não sei se essas habilidades do Rinnegan é estranha, Bobo Sasuke. Parece que ao tempo que eu vou descobrir o que ela faz. Sim, com o tempo você vai ver, mas dá para fazer muita coisa. Até as bestas... Ah, deixa quieto. O que que dá para fazer? Nada! Ai, me falha. Eu até consegui controlar as bestas de caudas com a Rinnegan. Sério? Sim, mas não vai fazer isso. E nem vai controlar seus amiguinhos com isso. Ai, tá bom, mas... Uma coisa, Bobo Sasuke. Ah, ah. Tipo assim, eu estudei hoje na escola, né? Eu passei atenção na aula hoje. Ah. E eles estavam falando do começo do chakra, né? Ah. Se no começo do chakra, essa árvore divina aí do poder que você falou, né? Ah. Ela originou o chakra, que depois ela foi, tipo, meio que passado para o sábado de seus caminhos, não foi? Sim. E tinha adubi lá e tudo mais. Ah. Se uma adubi faz nove bestas, cada árvore do poder faz nove bestas? Talvez exista... Ai, meu Deus. Será que ele pode criar mais bestas do que existem? Mas... Meu Deus do céu, Bobo Sasuke. Se esse cara realmente conseguir comer várias coisas do poder, a gente está totalmente ferrado. Isso é verdade. Ele pode criar outro tipo de bestas, não só as noves bestas. Sim, Bobo Sasuke. Meu Deus, a gente tem que tomar cuidado com isso logo. A gente tem que saber quem é esse inimigo logo. Eu vou treinar muito, meu. O Hinesharinga Dourado. E você vai me levar para... Hinesharinga Dourado! Hinesharinga Dourado. Meu Deus. Cuidado. Cuidado. Isso é descontrolável. Não fica perto. Não fica perto. Meu Deus. O que você acabou de soltar, Bobo Sasuke? Ele é tipo um raio que se descontrola. Cuidado. Ai, meu Deus. Tá. Ai, meu Deus do céu. Você acabou de soltar um raio que se descontrola na vila. Ele... Mas ele ataca todos os inimigos que estiver perto, entendeu? Mas ele ataca também todas as pessoas do bem também, né, Bobo Sasuke? Não, relaxa, relaxa. Ele não vai atacar do bem. Ai, meu Deus do céu. Tá. Então você vai me ensinar a controlar o meu Hinesharinga. E também você vai me ensinar a despertar esse Hinesharinga Dourado. Não quero nem Xabi. Ai, tá bom. Tá bom.